Ô Maestro Gui, cara, com toda a tua bagagem aí de investidor, o quanto que essas falas do Lula e as incertezas fiscais inauguram um ciclo mais baixista pra Bolsa Brasileira? Ou você acredita que é só um ruído pontual da sexta-feira e que hoje a gente pode voltar a um cenário mais estável que de repente volte a empurrar o Ibovespa mais próximo da região dos 120 mil pontos? É, eu acredito que seja o sextou do Lula, né? Ele trouxe aí um grande agito, pelo que eu estava acompanhando, até mesmo pelo Mover, hoje é o primeiro dia, né? O primeiro contexto que ele fala com o Haddad, porque vai ter essa divergência natural entre eles, né? O que foi dito e o que tinha de grande expectativa. E aí o cenário acaba sendo de um grande ruído na sexta-feira, não faria um alarme sequencial, visto que a gente tem que ouvir também o ministro da Economia, né? O ministro da Fazenda, aí a Haddad, ele pode colocar um pano quente em cima dessa fala e aí ser um, entre aspas, quase que um não-evento da sexta-feira. Por ora, o que a gente vê no leilão, inclusive, de abertura, não é a continuidade do estresse. O dólar está com um leilão preço teórico em R$ 4,999, ou seja, já abrindo abaixo dos R$ 5,00. O principal balizador, né, desse contexto da fala do Lula, que é fiscal, é no câmbio. E se o câmbio não estressar, a gente também não vai ver a Bolsa perdendo valor por causa da sala. Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia. Até lá!